Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E aí, você acredita que o mercado das criptomoedas tem um potencial de valorização muito forte para os próximos meses? Pois bem, se você pensa isso, então eu tenho uma notícia não muito boa. Vamos lá. E aí rapaz, tá com dinheiro em poupança, tesouro direto, ou aquele CDB que o seu banco te ofereceu? Bom, eu vou ser sincero com você, mas não fica chateado. E infelizmente, esses produtos são atraso de vida. E já pensou que legal investir de forma rápida e segura em ações, por exemplo, da Bolsa de Nova York, e ainda poder diversificar o seu capital e ter o seu rendimento em dólar? Ô jovem, isso é outro patamar. Bem, eu tô falando da Pesfolio, que é uma fintech sediada em São Francisco, que permite que até nós, brasileiros, venhamos a investir no mercado norte-americano. E legal que tanto o site quanto o aplicativo são super fáceis de utilizar. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá 10% de desconto nas taxas de corretagem até 1º de dezembro. Então, bora investir em outro nível. Bom, então depois de comentar a respeito da Pesfolio, vamos aí falar sobre o que o analista-chefe da Coinbase, o analista-chefe de pesquisa da Coinbase falou a respeito do que ele vê aí diante do futuro das criptomoedas. Bom, pessoal, pra começo de conversa, algo que assim, eu considero de extrema relevância e que condiz totalmente com a minha análise, é o seguinte, o Bitcoin subiu com muita força, presta atenção, o Bitcoin subiu com muita força, sem deixar poucos espaços para termos referências para períodos posteriores. Então, eu vou ser um pouco mais claro aqui com vocês e mostrar isso no gráfico. Eu vou até pegar aqui, deixa eu ocultar os indicadores, ó. Então, o que acontece? Tá vendo? Essa subida que o Bitcoin fez aqui, foi uma subida muito íngreme, foi uma subida não muito saudável. E o que acontece? Quando o ativo sobe muito nesse paredão aqui, ele faz essa rampa absurda igual fez nesse período, na verdade foi daqui, não, foi daqui, é, dessa região até aqui, né? Foi uma subida muito íngreme, muito rápida, com pouco espaço de respiro. E o que acontece? Isso não é saudável. Então, o que a gente espera de um ativo é, ele sobe, corrige, sobe, corrige, sobe e isso é algo saudável. Por quê? Quando a gente vê um período de baixa, ele pode cair, mas o que acontece? Ele caiu, mas ele tem uma referência que foi formada aqui. Então, ó, a gente formou um, em determinado momento foi uma resistência, em determinado momento isso aqui foi uma resistência, quando ultrapassou essa marca de preço, virou um suporte. E então o preço teve uma referência para poder depois voltar a subir. Agora, se o ativo faz isso aqui, ó, melhor ainda, se o ativo faz isso, ó, e ele vai cair, ele não tem muita referência, então ele vai ter uma queda brusca, para compensar justamente esse grande movimento. E o que a gente vê aqui do Bitcoin é isso, ó, ele subiu, teve até uma coerção aqui no meio do caminho e tal, mas, ó, olha isso, aí chegou aqui e não aguentou mais, ele caiu, não segurou, foi, 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 caiu mais. Então, assim, agora, agora, com o padrão que foi formado aqui nessa região, esse período de 2021 é algo que vai deixar o Bitcoin muito forte nessa região, lotou de suporte e resistência, claro, depois que ultrapassarmos essa fase, né? Então, o Bitcoin, ele vai fazer o que ele tiver que fazer aqui, e quando ele realmente subir e passar dessa fase, aqui vai ser uma região extremamente forte, aqui vai ser uma região, assim, muito bem qualificada para considerarmos suportes em movimentos futuros, mas ainda estamos aqui no meio do caminho, o grande problema da vida é o presente, né? E não o futuro ou o passado, porque é no presente necessariamente que tá rolando, que rolam as decisões. Então, o que a gente observa para esse momento é, ele subiu com muita força, e agora o que a gente viu é uma resposta a essa subida, que justamente condiz, né? Isso aqui, eu tô falando já faz bastante tempo aqui no canal, bastante tempo, mas o que acontece, né? Daí a gente começa a entrar no que muitas pessoas não analisam o que é dito, mas analisam a pessoa que diz. E é claro, vocês sabem, eu não tenho aí milhões de seguidores, pessoas loucas e desesperadas por mim, eu sou só um cara que grava vídeo para as redes sociais, né? E só, acabou, posso ser trader, posso ter aluno e tal, mas basicamente é isso, eu sou o carinha lá que grava os vídeos. Então, o que eu falo, muitas vezes pode não ter relevância para ninguém. Agora, o cara que é lá da Coinbase, ele chega e fala, opa, aí foi o chefe, analista do setor de pesquisa da segunda maior corretora de criptomoedas do mundo. Aí o pessoal ouve. Mas então, eu tô me fazendo valer, me aproveitando desse momento, trazendo uma base para algo que eu já falei aqui para vocês, e explicar que realmente o que está acontecendo. Mas, aí é que tá. O analista da Coinbase, o David Wang, ele comentou que, ele acredita que a coisa vai piorar. Por quê? Por quê? A gente não pode só chegar e olhar aqui para o gráfico do Bitcoin. A gente não pode só chegar e olhar aqui o gráfico, vai subir, vai cair, vai subir. Porque o Bitcoin, ele, comparado com o tamanho do mercado financeiro mundial, é um ovinho. Não chega a ser um grão de areia, mas é um ovo. É um ovo, tá? Então, assim, é um mercado muito pequeno diante do que a gente tem no mundo todo. Por consequência, ele tá bem suscetível à manipulação. Não manipulação direta no sentido de, ah, não, eu quero manipular o preço do Bitcoin e eu vou realizar a manipulação. Mas manipulação no sentido de influência de outras áreas financeiras. E a gente sabe que Estados Unidos, epicentro econômico mundial, tá bem defasado, tá caindo, mas ainda assim ele é, né? E o que acontece é, o Federal Reserve tá lá lutando contra a inflação, né? E cada ação que ele faz aumenta mais a inflação, só piora a história. Mas, o que acontece? Ele está aumentando sempre a taxa de juros. Aumenta a taxa de juros, aumenta a taxa de juros. Então, o que o analista da Coinbase disse é o seguinte, beleza. Temos aí essa correção que é muito bem explicada. Mas o que explica tal correção não é somente o próprio Bitcoin. Você não explica o Bitcoin só com o Bitcoin. Você explica o Bitcoin imerso em um cenário mundial. E dentro do cenário mundial, estamos diante de uma crise gigantesca. Após Coringa 18, vários governantes tomando as piores decisões possíveis. Os piores problemas acontecendo no mundo todo, simultaneamente. Conflito, Rússia, Ucrânia, China tomando decisões aí pra tentar dominar financeiramente o mundo. E é claro que ninguém que tá no poder quer ser substituído. Assim como a Inglaterra, quando era o epicentro financeiro mundial. Eles não simplesmente aceitaram, ah, os Estados Unidos vão passar na nossa frente. Ah, boa sorte, vai lá. Não, eles não vão desistir sem lutar. O governo norte-americano, a mesma coisa. E o que acontece é que eles estão lá, metendo taxa de juros. E o que acontece? Aumenta a taxa de juros, atrai muita gente. Muita gente fala assim, ah, por que que eu vou... Não, e pensa só, pensa bem, por que que eu vou me arriscar a trabalhar com criptomoedas que eu nem conheço, eu nem entendo direito o que é, eu não sei como que vai ser, é inseguro. É o pensamento, assim, de quem tá de fora do mercado, né? Quem não pesquisou, quem não estudou, o cara vai chegar com uma mentalidade dessa. Por que que ele vai deixar de investir em algo que ele já conhece, que já funciona, tem funcionado até agora e que tá pagando mais, né? Pagando mais, assim, no sentido de aumentou os juros, né? Então o cara vai lá e investe no governo norte-americano. E o que o David Duong pensa é que o Fed vai continuar aumentando a taxa de juros e já pro próximo mês haverá mais um aumento. Então do ponto de vista dele é, o Bitcoin não vai voltar agora. E eu digo o seguinte pra vocês, temos sim um potencial de recuperação do preço do Bitcoin, ainda mais com esse fundo que ele fez recentemente e tudo mais. A gente tem um potencial sim, mas também é muito relativo a gente falar assim, Ah, não, o Bitcoin, ele vai cair, né? E vai continuar caindo. É muito simples, é só pegar e soltar as palavras assim pra vocês. Então por isso que eu prefiro só fazer uma análise e mostrar aqui as opções de trade, né? Essa última operação que a gente fez aqui, a gente fez uma operação em Avax, meteu 14% de lucro, galera. E a gente fez uma operação recentemente aqui de Bitcoin. A projeção é 20%, mas 14% a gente já pôs no bolso, né? Então por isso que eu tô sempre passando aí pra vocês as operações que eu tô realizando, tá? Essa daqui especificamente, só pra você fazer assim, né? Vai que tem um outro falar, ah, eu não vi você mostrando, eu não sei, você não falou nada, né? É bom a gente mostrar, porque vai que aparece alguém nesse sentido assim, né? Mas eu falei dessa queda do Bitcoin já há alguns dias, deixa eu mostrar aqui. Então olha isso, há 12 dias atrás, 12 dias atrás eu falei, ó, ganho 20% operando no Bitcoin. Na verdade a gente operando contra o Bitcoin. O que aconteceu? Justamente o Bitcoin teve uma queda aí. Então a curto prazo e pra gente realizar um trade, né? Eu penso assim que é mais seguro a gente realizar as previsões. Agora, quando você tem que juntar algo a longo prazo, a médio, longo prazo, análise fundamentalista, oscilação macroeconômica, federal reserve, colocar tudo isso aí na balança, aí eu prefiro me ater a os profissionais de análise fundamentalista, profissionais de análise do mercado, análise tradicional, enfim. Mas a gente, dentro do trade aí, em tempos menores, coisas de semanas, a gente consegue fazer uma graninha pelo menos, não é mesmo, pessoal? Mas resumo da ópera. Ele tá falando que o Bitcoin ainda pode cair e pode cair bastante. Mas eu ainda sigo roldando, tá? Eu já fiz compras, na verdade, bem antes do preço que estamos agora. E eu penso, se ele cair mais e eu tiver a oportunidade de comprar, eu vou comprar mais. Porque quando a gente observa o fundamento essencial do Bitcoin, essência, descentralização versus centralização, fabricação infinita de dinheiro, que é coisa que a moeda fiduciária tem, dólar, euro, real, auditoria, e tudo que é feito em torno da moeda estatal é feita pelo Estado. Então, como você vai garantir, né? Poxa vida, o cara é quem fabrica as leis, quem decide as leis, quem põe as leis em prática, quem audita as leis que ele mesmo faz, quem audita as ações que ele tomou diante das leis, ele muda a lei quando ele quer. Então, assim, cara, que sentido há você colocar todo o controle em cima de um órgão? Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Nesse aspecto, eu penso o seguinte, o negócio é holdar Bitcoin e esquecer dele. Deixa ele lá na carteira, deixa ele lá guardado e tudo, ou a gente realiza trade, né? E cada analista, obviamente, vai ter aí seu ponto de vista, sua forma de trabalho. Mas, mas, né, quando a gente pega aí coisa de um semestre, um ano em diante, eu acredito que a análise realizada aí pelo chefe de pesquisa da Coinbase também não está incorreta. Eu penso que faz bastante sentido o que ele disse, tá bom? Então, inscreva-se aí, se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like e comentário. Muito obrigado e até mais.